Olha, atenção, porque o motociclista acabou morrendo após uma colisão frontal contra um caminhão na BR-316 na cidade de... em Barro Duro, no Médio Parnaíba. Mais informações, a gente acompanha agora com o Júlio Medeiros. Decoala comigo, vai. No município de Barro Duro, um acidente fatal tirou a vida de um motociclista nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O acidente aconteceu na BR-316, uma via bem intensa com a movimentação de veículos. As equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e estiveram no trecho do acidente. Segundo as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos envolvidos no acidente trafegavam em vias opostas e bateram um de frente com o outro. O motorista do caminhão saiu sem nenhum ferimento. Já o piloto da motocicleta morreu no local. Até o fechamento da matéria, a identidade do motociclista e do motorista do caminhão não havia sido informada. Os detalhes e as circunstâncias que levaram à colisão estão sendo investigadas pelos peritos da Polícia Civil. O corpo do piloto da moto foi levado para o Instituto Médico Legal.